Isso aí. Isso aí, rapaziada. Agora a gente vai dibuiar. Como eu falei no vídeo anterior aí. Vamos arrancar a roda. Arrancar tudo que... Eu tenho uma lente de óculos 3D, só que é de palco. Eu tô com a mão de plástico, né? Eu tô com a mão de plástico, né? Olha o problema de plástico. Óculos 3D, É. Óculos 3D, Óculos 3D, Nossa! Seco! Por isso na ovo, eu acho. E aí, Diego? A gente tá tranquila Só trocar a mão E aí, tranquilo? Só trocar a lona aí Botar pra funcionar de novo Tá travado? Então, essa aqui já era Vamos trocar Pior que tava boa de freir, né? Tava boa de freir Tem a partilha da mobilete, né? Tem a coxinha pra tocar Não tem nem nada Não tem fogo no ronamento A coroa tá nozinha O coração tá bom? Aqui, ó Só corrente mesmo, Diego Tá boa mesmo? Como você vê, a coroa tá nozinha Corrente que enferrujou Não teve como Como aproveitar Tá boa de freir Vamos ver, ó. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, ó. Vamos ver. 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 Arrancar o disco. Vamos ver. 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 A nossa moto é um livro e meio. Sério? Sério. Você escuta ela fazer assim, ó. Pum! Como é o... Já é. Ah, isso aí você pode ficar tranquilo, isso acontece nas melhores famílias. A minha é a CB, você acabou fazendo uma vez, que melhor, cara. Eu venho de Taubaté. Eu venho de Taubaté. Ai, mano, não precisa conectar nada, o contagiário já tá funcionando. Já tem magnético. Muito louco, velho. Aqui é o painel novinho, novinho. Mas tu não tá aberto. Vai ter que desligar tudo aqui pra colocar as setas, Diego? Vou desligar tudo. Ah, conecta. Depois acha. Conectando. Você quer pedir pra achar esse? Nossa. Deixa que não é mesmo. Nossa, quanto barco aqui dentro, cara. Olha isso. Não tem nem mais como é que é. É um desse lado, dois do lado do lado. Quanto levado? Eu acho que deixa o plástico bonitinho. Você comprar aquele verniz de moco, mano. Preitinho. Melhor coisa. Tem que ter uma coisa. Ah, só não tem pra achar. A gente mora num país todo tropicão, né? Mas não tá muito tropicão aqui, mano. Tá vendo mais? Novinho! Esse é... Esse aqui foi... Foi sorte a saída. Difícil, hein? Estação tá agora tudo. Ó. É, Delícia. Eu... Aqui, Kitzinho, como você, ela pôde... Eu vou lá comprar, já dá pra fazer ela dar uma... Sinalzinha. Como é que é? Dá pra fazer ela dar um sinalzinho de vida, né? O quê? Aqui, Kitzinho, como você, podia... Ah, é? Bem doido de óleo. Isso. É vela. Já tá uma adiantada, né? Já. Ah, mano, ligado, ligado. Tô pagando as coisinhas, nós, é. Ligou? Caramba, tem chave minha espalhada, tudo que eu tô achando. Não deu? Não, ligou. Já é. A mão tá sendo segurada pelo ferrinho do freio. Olha, ó, porque a balança vem tá encostando aqui, ó. Uhum. Uhum. E aí, ó, 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 ó. Vamos lá. Vamos lá. Parece que ele tá até uma peça só. Tanto tempo tá num lugar muito arrojado. Vamos lá. 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 É que o ponteiro ele funciona por magnetismo. Aí eu não tinha apertado o parafuso totalmente. Gente, quer esses quatro parafusinhos aqui, pai? Ah. Tem uma molinha. Tem que puxar o parafuso. Aí o ponteiro mexeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá tentar. Vamos lá. 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 Eu entero na pedra! e aí e aí o e aí e aí e aí Pô, tô de tela na pedra, cara. Maranguado ali. É. Sorte, meu. Para, para, para. Para, para. Para, para, para. Ficou no novo. Ficou no novo. Ficou no novo. não, 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 tá no mesmo estado é que nós não vamos montar inteira se bem que nós vamos montar inteira hoje montou, tirou a falta aqui, tem a aula é, montou é, mesmo aqui, se ele faz mesmo com aqui, que é na sua estima, eu vou montar a gente vai se tornar a pedira só me torna e eu posso, eu posso, eu posso, eu posso Tá faltando um monte de chavinha, meninas, que ficam na motocicleta. Tá faltando um monte de chavinha, meninas, que ficam na motocicleta. Tá faltando um monte de chavinha, meninas, que ficam na motocicleta, meninas, que ficam na motocicleta, meninas, que ficam na motocicleta. Tá faltando um monte de chavinha, meninas, que ficam na motocicleta, meninas, que ficam na motocicleta. Tá faltando um monte de chavinha, meninas, que ficam na motocicleta, meninas, que ficam na motocicleta, meninas, que ficam na motocicleta. Tá faltando um monte de chavinha. Tá faltando um monte de chavinha, meninas, que ficam na motocicleta, meninas, que ficam na motocicleta, meninas, que ficam na motocicleta, meninas, que ficam na motocicleta. Tá faltando um monte de chavinha. 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 e é para entrar com a troca lá bora limpar e eu e não é difícil Pegar o pedrinho aqui e levar pra ele Ai, pera, mano, esse aqui, ó E aí Isso aqui é chato de prurve Lembrei o ranking da CB300 Tá vendo? Nossa, tá em meio pra pôr Tá vendo? 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 Tchau 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 Tchau